Bom, vamos lá, eu estou agora em Cruzeiro! Bom, vamos lá, último dia da Estrada Real, eu dormi essa noite em Baipendi, na festa de Inhaxica, que é a beata da cidade, provavelmente vai ser uma das primeiras santas brasileiras, devota a Nossa Senhora da Conceição, então um dia bem festivo lá na cidade, cidade bem fervorosa, como é o caso da maioria das cidades históricas de Minas, você vê que ali ainda a religião influencia muito a vida das pessoas, até pela quantidade de igreja, de monumento religioso, e hoje cedo eu acordei para pegar a estrada, abri a janela e estava chovendo torrencialmente, eu falei, ih, não vai ter jeito, vou ter que pegar a estrada na chuva. Bom, me equipei, o bom é que eu sempre levo equipamento de chuva comigo, seja a previsão de chuva ou não, então a capa sempre com uma cor bem forte, porque na estrada, quando está chovendo, quando está neblina, a visibilidade cai, então eu aumento a probabilidade dos carros estarem vivendo. A capa de chuva, toda a bota que eu adquiro é a bota impermeável, essa aqui é uma bota antiga da BMW, mas ainda está segurando bem a chuva. A luva eu não faço muita questão, se não tiver muito, muito frio, eu não me importo de molhar um pouco a mão, depois seca, normalmente dia que chove é dia quente, então a luva seca rápida, não é o caso de hoje, hoje está chovendo e está frio também, mas não está nenhum frio absurdo que eu esteja sofrendo de frio na mão. Na sequência eu peguei a estrada, e esse é um caminho que eu frequentava muito, a época que eu fazia montanhismo, porque passa naquela região de Passa 4, Itaiandu, que tem a Serra Fina, a Pedra da Mina, o Pico dos Três Estados, então é uma região que eu tenho bastante saudade daquela época, eu não pilotava ainda, depois eu comecei a frequentar, que virou o meu caminho ali para Tiradentes, para o sul de Minas, meu caminho favorito, que é um caminho bem sinuoso, faz parte da estrada real, da estrada que escoava o ouro paparaty, e ele na beira do caminho é cheio de café, de pão com linguiça, dessas coisinhas mineiras, então eu costumo trazer muito grupo por esse caminho. Hoje eu não dei sorte, está chovendo, ainda assim, com uma velocidade um pouquinho mais baixa, a estrada continua sinuosa e bonita, a única coisa é que quando tem algum caminhão na estrada, a gente tem que reduzir e esperar bastante tempo, porque por conta das curvas, é muito difícil fazer outra passagem, mas assim que tem uma retinha, a gente acelera e segue viagem. Bom, estou chegando aqui em Cruzeiro, Cruzeiro já fica na beira da Dutra, e daqui, caminho da roça para São Paulo, e encerrar aí o percurso das cidades históricas de Minas. Então comecei lá em Belo Horizonte, fui para Ouro Preto, passei em Ouro Branco, Congonhas, Tiradentes, depois vim dormir aqui em São Tomé das Letras, Baipendi, e agora eu estou encerrando aqui em Cruzeiro, essa minha via sacra aí, pelas cidades históricas. Bom, gostaria de agradecer a ABF, que me equipa com os capacetes, a Altstar, que cuida da carrancuda, para ela não me deixar na mão na estrada. Bom, é isso aí então, eu sou o Tom, eu estou em Cruzeiro, última cidade aqui da Estrada Real, agora eu pego meu caminho da roça para São Paulo, curta, comente, compartilhe muitos quilômetros, curta o destino incerto, e a gente se vê na estrada. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para não perder o próximo vídeo, ativa o sininho para o YouTube avisar, assim que a gente publicar, e aqui do lado eu deixo dois vídeos aí, para vocês curtirem também. Aproveita e assiste a playlist inteira das cidades históricas. E eu te vejo na estrada, vamos que vamos!